Tem que correr Respiração, ardo por mão Vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bomba pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bomba pra trás Vem, vem brilhar Mais ser Uma estrela Sobre o sol Estrela Mais ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais ser Deus no céu Uma estrela E cantar Mais ser Tudo Do que o sol De um titi a mais Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Busco na ação Respiração Ardo por mão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi a mais De um tititi a mais E de bomba pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bomba pra trás Vem, vem Vem brilhar Mais ser Uma estrela Sob o sol Estrela Mais ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais ser Deus Deus no céu Na terra Eu Encantar Mais ser Tudo Puro De amor Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arro o cordão